Costumo dizer o que seria de nós homens se não fossem as mulheres, especialmente as nossas mães. Eu tenho uma mãe maravilhosa e em nome da minha mãe, em nome do nosso mandato, eu quero desejar a todas as mães do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, um feliz dia das mães, de muita paz, de muita proteção, debaixo das mãos poderosas do nosso Deus. Que Deus abençoe as nossas mães.